Ele tá sempre no meio dos irmãos gêmeos, né? Ah, a gente vai ter que... A gente vai ter que adivinhar o operador de spa, né? Aquele negócio lá. Ai, fudeu. Vocês me colocaram com o I, que porra. Mas eu sou horrível com o Lawyer. Não, mas eu tô nervoso. Eu tô muito nervosa. Vai vir uma porrada de perguntas que eu não vou saber responder. Eu vou apertar primeiro pra poder, pelo menos, tentar chutar. E é isso aí. É esse botão vermelho que deixa a gente acertar. Eles brigaram de novo. Você apertou pra falar nada? Não. Deu branco agora. Mano, o que que tá acontecendo aqui? O que que é isso, cara? Será que ele tá aí até hoje? Precisa de mais dica, né? Gohan. É, 2016. Não, não dá não. Não, foi um bom chute. Foi um bom chute. Jogou contra a Faze e contra o IBR. Eu não sei, vai. Se a gente for tentando um por um. Leon Gids. Futei. Miracle. Legal, é da Nora Rengo. É da Nora Rengo. Ah, não era brasileiro? Mas ninguém falou que era brasileiro. É verdade. É o moleque que se aposentou lá. Eu não vou lembrar nunca. Ah, beleza. É, Rips. Não lembro o nome. Tá. Mas é o time, é o nome do time? É Nora Rengo? Ah, poxa. Outra dica. É mesmo? Pô, que isso? Não, mas G2? Não, G2 é a menor. É, então. Não, eu tô chutei, né? Não sei. Tá, beleza. Próxima dica. Você já jogou League of Legends? Não, não é. Não jogou. 2011. Eu faço a melhor ideia. Tia Sam? Tia Sam, né? Inglaterra. Inglaterra não me vem nada na cabeça. Não, não, peraí. Fnatic. Ah, boa! Briga mesmo, briga mesmo. A Vnatic achou que ia ser fácil, realmente. Briga mesmo, acaba com o time. Isso aí, se estressa aí. Briga com o Lush mesmo. Briga com o Lush mesmo. Capão. NBR. Ben Gaming. Ganhei. Chupa! Ben Gaming. Pode vir, Fica P. Morden, Revolts, Ghost, Faker, Diogo e o Gabrilos, que é o coach dos meninos. Mas ele é americano ou ele trabalha nos Estados Unidos? Legal, tá ajudando. Bolo. Iconic. Tem alguns, né? Vice da Pro League. Vamos lá. Gio. É mexicano. É mexicano, é. Peraí, mano. Calma aí, agora... Kickstar. Flexing. Ative. 2021, na real. Puts. É, do time do Gunner. Então... Mas não vai bater, peraí. Não lembro, não lembro a live inteira. Gunner? Não, mas não é. Não, é uma junção de duas palavras, né? Não sei, não sei. Não vem nome nenhum na minha cabeça. Acabou, eu não sei mais nada. Mano, não é possível, velho. Mano, não, mano. Não rir, mano. Vocês estão ligados que quer ter um branco desse, mano? Nossa! 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 É óbvio, né, cara? Eu nem vou... Eu nem vou bater. Nossa! Nossa, mano! É vergonhoso, cara. Caraca, mano. Nossa! Can you sing with me? It's his song. Sure. Blue pen. Blue pen. Pen blue. Pen blue. Jacal. É... Bicampeão do Invy espanhol. É o... É o... O suporte da... Caraca, mano. É... Eu sei quem é, mano! O que jogava de eco! Da G2? Pela mudança... Né! Goga. O Goga. É o Goga. Legal, legal, legal. É o trabalho em dupla. É isso aí. Penta fortíssimo! Olha aí, ó. Oizão do Retalha, do Código... JV? Fantasy? Não. Souls? Não, Souls não tem, mentira. Black Dragons. Eu tô indo na ideia de jogador. Ah, eu tô achando alguma coisa agora. Bully. Ah, pô! Fabio. Fabio? Tengo. Eu tô fútil. Tá! Calma! Calma! Não, calma! Não é o Doki, né? Porque... 20 anos... Ele foi em inglês, né? É, não sei. Em inglês? Doki? Não, né? Cara, a gente trabalhou no CXV3 no 2023 e simplesmente, na minha cabeça, me deu um branco. Simplesmente, na minha cabeça, me deu um branco. Quem deu o CXV3 no 2023? Me deu um branco. Foi a G2. Agora, a gente fica aqui, ó. Ah, não, brilha. Porque eu esqueço, né? Minha cabeça só tem o Doki, o Alemão, o Virtue. Não, o Virtue é australiano, eu acho, não. O Virtue é australiano. Então, tá faltando... O Rotom! É o Citizen? Ah, deu branco. Eu acho que eu sei. Não, troca! Troca, porque vai ficar ridículo isso aqui. Nossa, sabe o que que é? Quando coloca uma câmera, coloca um jogo aqui, a gente simplesmente fica ler o bolso e esquece o nome. Caramba, velho. Ah! Igual o Chico Xavier, pode fazer esse desse aqui. Então, Léo, você vai agora querer, ó, beija a massa. And, would you ever, ever, create an OnlyFans account? Que demais! Não. Damn! Não sei, veio o Cristiano Ronaldo na minha cabeça. Sledge. Noc. É o Mose. Ah, não. Ela tá diferente, não. Meu irmão, eu tenho uma chance. É... É o Capitão? É a Gridlock. Posso perguntar pros universitários? É... Nuduro? Nuduro é bom. É... Que mais? Nuduro é bom, lá ele. Próximo. New Blood? Ué... Não, peraí. Ah, é o... Striker? Aaaaaaaaah! Aaaaaaaaaah! Você era o meldu! A gente é irmão ainda, a gente não é! Não é irmão! A gente nunca vai ser irmão menor! Vague, patóxi. Tem 19 anos, resete-se. Jogou no DVD e tem 19 anos? Caralho, vai tomar no cu. Faz o bico aí, o pin aí. Noira. Piii... Boa. Deixa eu tomar agora, mas vai você. 19 anos, já joguei na VD e sou mulher. Ju? Pô, que merda, eu sabia! Ju, agora é com ela. Se tem alguém que pode trazer esse round de volta, essa é a Ju. É a Larinha. A Ju consegue a primeira eliminação. Traz a segunda. Dois contra dois. Que que é isso? 18 segundos, a jogadora da primeira strafe. A Ju trouxe. E pode pegar o 4K pra ganhar o título. Meu Deus do céu. 10 segundos. Ah, para com isso, velho. A Ju consegue o 4K. Aqui, aqui é a Mássica do Icky. Faz referência ao distrito que eu nasci? É, desculpa. Azami? Não, não sei se ela tem essa pistola, mano. Nossa, aqui. Nossa. Legal. Mas é legal, se é claimer, é ataque, tá ligado? Já me deu, já dá um caminho legal. É. Entendeu? Pois é, já deu um caminho legal. Já tem... Ah, flores. Pô, eu pensei no flores, mas não botei fé, mano. Vamos lá. Buenos dias, buenos dias. Como está todo mundo aqui do server? Tudo bem? Hulk. Caramba! Monstro demais! Caramba, malota! Alguém já bateu de primeira assim? Já cravou? Eu sou o MVP do bagulho, velho. Jair Gus. Tai. Melusi. Caralho! É, eu sou defensora melusa. Tarone. Espingarda aí, tá 12? Solis. Caralho! O meu ganhou, porra! Conceito de estratégia, em grego, estrategia, em latim, estratégia. Em francês, estrategie. Em inglês, strategy. Em alemão. O senhor está anotando? Caveira. Brava. Capitão. Capitão. Tentei, né? Isso aí é muito apressado. Prefire é o nome. Prefire, Prefire. Mapa favela, não sei. Caraca, aí pensou fora da caixinha, mano. Não é isso? Twister. Droga. Merciless Gaming, sei lá. Tá. Não era no orarengo? É. Cyber já foi meu jogador. Meu Deus. Ramalho. Nossa, mano. Cyber já foi meu jogador. Brasileiro. Nox. Passou pela boca. Hazy. Merciless. Orgnon, então. Não sei. Vai, bora. Próxima. Não sei. Não sei. Eu nem era nascido no R6 nessa época. Ah, eu não era nem vivo direito, mano. Me ajuda aí. Calma aí, mano. Nossa, isso é pré-mixão. É. Até no cenário, velho. Aí pegou demais, cara. Ai, cara. Pior que é o... É quem tá pra... É tipo o coach, assim. Silence. Dá mais uma dica, mano. Bravo. Ah, mas a gente foi na onda, né? Mas ele foi sagaz, porque era tudo bravo, né? Ah, achei legal, cara. Os caras expandiram o quadro. Próximo. É, aquela do Lobinho. Qual que é o nome da do Lobinho? E é gaming? Não. Detona Gaming. Esqueci o nome, cara. Aí. Meu amigo. Nossa, eu gostei da mesma coisa, hein? Cara, o bug é ilegal aqui, mano. É aquela, mano. Aquela o quê? É aquela do Lobinho lá, mano. Aquela o quê? Porque a Loga era vermelha. Não lembro se era a Lobinho também. É... Red Wolves. Não. É o time do... A Lobinho vermelha. É o time do pai do Yuri. Quem é Yuri? Era esse time! Era esse time! Era ele! Mas... Como é o nome? Era esse time, cara! Como? Peraí! 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 Putz! Acho que não matou muito. Não, mas é que eu ia falar, tipo, o nome de org, cara. Mas não... Ou se pá... Black Dragon? Não, afinal foi contra Black Dragon. É, é verdade. É, é verdade. O Nesk era o time que foi antes da BD. É! Não fez ele ir pra BD. É! É! É... É... Meu Deus, pera! É o seu nome, calma! Ai! Tô achando que é uma org mesmo, mano. Calma, meu Deus. Mano, eu resolvi muito rápido na minha cabeça. Só que eu não lembro o nome do time. BRK. BRK? Ah, claro, irmão. Mas era óbvio, mano. Pelo amor de Deus, cara. É, meu Deus do céu. BRK! Isso! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Não, não, não. Vai, 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 vai! 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 Frisade, 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 frisade! Péssimo, cara. Acho que foi... Deve ser o pior de todos da história. Nossa, me senti uma chunga agora. O cara aqui me botou! Esse foi um noc noc aí, ó. Chupa, retalha. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Espero mesmo! Dessa bizarrisa aqui, mano. Pelo menos pra alguma coisa tem que servir, né? Entretemimento. Prometemos entretenimento. Porque assim, sério, mano. Vou ter que voltar pra casa e voltar a estudar, né? Porque não dá. Tchau, tchau. Tchau! Tchau! Tchau.